Este vídeo é um oferecimento do canal Big Play, para quem quer assistir gameplay de qualidade e de jogos de Xbox, corre lá, se inscreve no canal, link na descrição do vídeo. Fala família, aqui quem fala com vocês é Anísio do canal Game Shotcut, chegando com mais um vídeo para vocês, e eu quero primeiro agradecer ao pessoal do Adrenaline, que me cedeu o vídeo para eu poder trazer aqui para vocês, mostrando que realmente o Xbox Series S vale muito a pena quando se trata em relação ao custo-benefício. Se você hoje em dia tem um computador, ou quer comprar um computador gamer, e está na dúvida sobre o Xbox Series S valer a pena ou não, eu vou trazer para vocês aqui com este vídeo, uma opinião diferente, além da minha, que estou sempre trazendo aqui, e mostrando que o Xbox Series S, sim, é um nome de peso quando se trata sobre jogar. Se você quer jogar com FPS de qualidade, e quer ter a sua gameplay fluida na nova geração, o Xbox Series S dá conta do recado. E esse pessoal do Adrenaline trouxe um vídeo muito criativo e muito bom sobre isso, para poder mostrar ao jogador que realmente ele vai ter ganho. E vamos começar a falar sobre os acessórios. Aqui nessa parte do vídeo, ele mostrou que acessórios USBs com webcam, eles podem ser utilizados no Xbox Series S, inclusive para você fazer sua live direto do console. E se você tiver o hardware compatível, vai ser praticamente só plugar o hardware e utilizar. E é isso que a gente espera quando a gente sai do PC para qualquer outra coisa, a gente quer facilidade. Então, apesar de termos alguns hardwares que temos que consultar, ele ainda vai ser a melhor opção quando se trata de competir com, por exemplo, um computador de 5 mil reais, utilizando uma placa de vídeo que realmente está cara no momento. A 1650 Super, que custando junto tudo no computador, o i3 que ele utilizou no vídeo, com memória, que ele usou 16 gigas, e essa placa de vídeo, na época do vídeo, custava 5 mil reais. Tirando assim a possibilidade de qualquer computador de entrada, como eles classificaram, já que vocês têm como referência o Adrenaline, com certeza é um grande portal para quem quer referência sobre hardware, e não há dúvidas sobre que esses caras não têm o que mentir sobre valor de peças. Eles fizeram esse teste, e aí com a 1650 Super e todo esse hardware, a gente tem uma imagem muito próxima do Xbox Series S. Na época, a única diferença em relação ao vídeo é que ainda não tinha sido anunciado o patch que vai trazer 60 FPS também no Xbox Series S, e agora já tem esse patch anunciado. Então vamos ter a mesma quantidade de FPS em breve no Xbox Series S, e o PC nessa época do vídeo estava rodando com 60 FPS e o Xbox Series S com 30. Porém, o PC não tinha Ray Tracing, já que se trata de uma placa anterior à tecnologia, essa 1650 Super, ela não suporta Ray Tracing, e a galera que está no Xbox tem o recurso do Ray Tracing e com os gráficos muito próximos na qualidade de textura. O detalhe do Ray Tracing pode ser notado no vídeo, e o link para o vídeo original do Adrenaline vai estar na descrição. Eu quero agradecer mais uma vez a eles por cederem isso, e deixa o seu like aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e lembra de compartilhar esse vídeo para aumentar mais rápido a família. Eu tenho vídeo todos os dias no canal ao meio de i15, então não perde nada, e já se inscreve aí, largando o like na voadora. Como eu falei aqui, como você pode ver, realmente o hardware do Xbox Series S, ele não está só similar a um computador baratinho de 5 mil reais, ele está acima, porque ele tem recursos como o Ray Tracing, que você não consegue ter com a 1650 Super. Claro que as placas de vídeo podem baixar de preço, e a gente até baratear o custo desse PC baratinho, mas não é o momento que vivemos, a gente tem várias coisas acontecendo no mercado, e a Bitcoin impacta muito nisso. Em vários testes, o pessoal do Adrenaline fez com outros jogos, como Fortnite, por exemplo, E no jogo Fortnite, a conclusão é a mesma, a gente tem um teclado e um mouse funcional o tempo inteiro no Xbox, quando a gente fala sobre jogos competitivos, eles têm trazido isso de uma maneira muito abrangente, e o Fortnite é um desses games que abraçou essa causa. Então se você planeja fazer uma live, se você é um cara que gosta de jogar seu Fortnite, gosta de transmitir direto da Twitch, que realmente é uma plataforma que vem crescendo muito, quando a gente fala sobre streaming, muita gente tem comprado o Xbox Series S para iniciar canais, tanto no YouTube, quanto na Twitch, Facebook, não importa, o Xbox Series S está dando conta do recado, ele é compatível com esse hardware de webcam USB, eu comprei algumas e até mostrei em vídeo aqui no canal, uma webcam da China, mostrando que você pode utilizar uma câmera de 8 dólares, 7 dólares no Xbox Series S, e ter uma experiência, a gente está falando de um console realmente que visa economia, então se você quer montar um hardware top também, você vai conseguir isso, o que vai te limitar realmente é o que você quer gastar. Se você está indo pelo custo-benefício escolhendo um Xbox Series S, você ainda assim vai ter uma grande qualidade nos seus jogos, e o FPS, como eu estou falando aqui, para esse tipo de jogo como o Fortnite, se você é um jogador que você visa realmente competir, ganhar de seus amigos, formar equipes, você vai ter realmente a qualidade que você precisa com o Xbox Series S, ou com o PC de entrada do nível que eles mostraram. Eu não acho que seja vantagem hoje em dia, a gente montar um computador, que custa 5 mil reais trazendo uma 1650 Super, simplesmente para não usar um console. Agora os consoles, eles não se comportam mais da maneira que foi no passado, simplesmente voltado para o controle, o cara consegue colocar o headset dele, colocar a câmera, tem uma boa experiência, gastar menos, além de tudo isso a gente tem o Game Pass que incorpora e traz várias coisas para a gente utilizar mais o nosso console, gastando menos e economizando, que é o momento que vivemos, isso é normal, isso as pessoas estão precisando se divertir, as pessoas querem jogar, o mundo já anda muito complicado, e você jogar um Fortnite, jogar um Warzone, você vai ter que abrir mão no Warzone de um FOV, que ainda não lançou, mas vai ter esse recurso porque a gente tem em outros games. Então isso é só uma questão de tempo, o Xbox ele está evoluindo, e o pessoal do Arena Land deixou isso muito claro, no vídeo eles mostraram a diferença, como a gente vê na tela da direita, o PC jogando com FOV e na esquerda o Xbox Series S sem o FOV, que é o campo de visão, é o Field of Visual. Quando a gente fala desse tipo de configuração que pode ser feita no computador, ela é muito atraente, principalmente para quem joga em monitor. Se você está muito perto ali da TV, ou você joga no monitor, o FOV ele te ajuda, ele dá uma esticada na imagem, ele amplia o seu campo de visão, e você vai enxergar coisas que outras pessoas não vão conseguir ver. É um detalhe pequeno? É. Mas faz muita diferença para quem joga de maneira competitiva, e joga isso, por exemplo, no monitor, desses de alta taxa de atualização. Então galera, é o Xbox Series S, não tem jeito. Quem quer entrar para a nova geração gastando menos, e precisa gastar menos, ou quer gastar menos, para montar até um setup melhor, quer colocar um monitor de maior qualidade, quer usar um teclado mecânico, então o cara às vezes quer investir num hardware diferenciado, para montar o setup dele, fazer a live dele, fazer stream, e jogar bem, porque a gente tem várias pessoas que relatam que o desempenho do FPS num jogo como Warzone, ele realmente faz toda a diferença para a competitividade. Eu não sou esse profissional todo de jogar jogos desse tipo, desse gênero de FPS, dessa maneira. Eu jogo muito aqui no canal, eu faço lives sobre isso, mas você tirar sua própria conclusão é importante. E eu já joguei com resoluções mais altas, e com a taxa de atualização mais alta da tela, e a gente nota que a movimentação realmente é mais fluida, até para mim, que não sou um cara que vive jogando FPS, ou que vive jogando Warzone de maneira competitiva. Quando eu entro no jogo e tenho essa taxa de atualização mais alta, realmente, até eu que não sei, eu sou noob, eu consigo matar os caras que estão ali no jogo. Então isso aí faz a diferença, porque tem gente que está jogando a 30, a 40, a 50 FPS, depende do tipo de computador que o cara tem lá. Lembrando que é um console que suporta o crossplay, ele joga até com a gente do PC. E é isso que é importante nesse game. Se você estiver competindo com o cara de PC, você vai ter como ganhar dele, você não vai estar preso àquela questão que a gente tinha, por exemplo, no Xbox One, em vários games antes de suportar teclado e mouse, que isso por si só já era uma diferença absurda. O cara está jogando no teclado e mouse, e você no controle. Para quem tem a praticidade de jogar no controle, talvez não sinta a diferença, que quando você vai pegar um jogador de PC, que vem para o controle, ele sente, cara. E com essas diferenças diminuindo cada vez mais entre PC e console, não temos dúvidas que vale a pena sim adquirir um Xbox Series S. E quando você compara tudo isso, e tudo que o Xbox ainda vai criar com o Game Pass, e esses portais como o Adrenaline, grandes portais reconhecendo cada vez mais o valor do Xbox Series S na inclusão, para trazer pessoas para o console, para trazer pessoas para jogar. As pessoas querem se divertir, querem participar disso, e às vezes elas não têm essa maneira para jogar, porque simplesmente alguém não explicou a elas como isso funciona. E grandes portais como o Adrenaline estão fazendo isso, e é importante a gente ter esse tipo de público, que é o público do PC, se interando desse assunto, e conhecendo mais sobre o Xbox Series S. Então eu quero agradecer a todos vocês que chegaram até aqui, pedir mais uma vez o seu like, que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, confere também lá o pessoal do Adrenaline, e se inscreve lá no canal dos caras, que eles trazem tudo de novidade, e checa o patrocinador que está na descrição, o Big Play, deixa lá o seu like também, e se inscreve no canal do cara.